Para a nossa velinha vamos precisar então de dois copinhos em alumínio, este vai servir para aquecer a parafina, vamos precisar de um copinho mais pequeno que vai servir de molde para a vela, vamos precisar de lápis de cera, isto é cor castanha porque a vela vai ficar em tom castanho, vamos precisar também de um palito de churrasco, vamos precisar deste tipo de fio que é um fio de algodão que é para fazer o pavio da vela e a parafina em pó, eu uso parafina em pó porque este tipo de parafina é muito mais fácil de trabalhar do que parafina em barra, vamos precisar também de pós de canela, como vocês podem ver já tenho aqui alguns, vamos precisar também de ráfia, esta é uma ráfia natural, vamos precisar também da cola de contacto, eu vou usar esta cola para colar os pós de canela à vela e vamos precisar também de uma espiga de trigo, esta espiga é uma espiga natural, portanto veio mesmo da minha cultura, vamos então deitar um pouco de parafina aqui no copo, mais ou menos a parafina que nós necessitamos para fazer a vela, como podem ver ela vem assim em pó, ela tem um pouco de pedra, bem assim, parece pedra por causa do calor, mas isto depois quando derreter fica tudo em líquido, cortamos um pedaço de lápis de cera aqui para dentro, isto a quantidade, eu não sei vos dizer ao certo, porque eu vou pondo à medida que vou vendo a cor que pretendo, eu uso este lápis de cera em vez de corante, visto que o lápis de cera como já é cera vai se misturar muito melhor na parafina do que propriamente o corante, o corante é mais complicado encontrarmos um corante porque o corante tem que ser à base de óleo para se misturar com a parafina, caso contrário, ele não se vai misturar e vai ficar uma vela praticamente sem cor, então uso sempre o lápis de cera de cor castanha, porque é a cor que eu quero, posso usar outras cores, não é? E agora vamos pôr ao lume, portanto a parafina já está ao lume, eu vou vos mostrar, portanto o lume, convém ser um lume baixo, não ponham no lume muito alto, porque senão vão correr o risco de provocar algum incêndio, porque a parafina tem que ser derretida muito lentamente, portanto vamos então aguardar que a parafina derreta, que vá derretendo muito lentamente, ela depois vai se misturando com o palo de cera que eu pus, da cor castanha, vamos então deixar que ele derreta lentamente. Aqui já podem ver que já está um pouco mais derretido, como eu disse, como tem que ser derretido muito lentamente, demora um pouco de tempo, mas tem mesmo que ser assim, para não provocarmos nenhum acidente. Como podem ver, a cera já está derretida, ou seja, a parafina já está derretida, eu apaguei o lume e agora vamos aguardar um pouco até ela esfriar um pouquinho, porque nós não podemos pôr já a cera assim tão quente na forma, senão a vela não vai ficar bem feita. Temos que deixar aguardar sempre um pouco para a cera esfriar, ficar um pouco mais fria, não totalmente, portanto ela deve ficar com uma temperatura nem fria nem muito quente e só depois então é que pomos na forma. Entretanto eu vou preparar a forma para vocês verem enquanto a cera está a arrefecer um pouquinho. Então, para prepararmos a forma, devemos precisar, como eu disse há pouco, do copinho, não é? Um copinho de alumínio e temos que, nós temos que untar a forma para que a cera não agarre o copinho e custe a desenformar. Então, o que é que eu utilizo para untar a forma? Há quem utilize óleo de cozinha e também há quem utilize detergente de loiça. Eu pessoalmente gosto de detergente de loiça porque a vela sai perfeitinha e é muito fácil desenformar. Então, eu vou colocar um pouco de detergente de loiça aqui dentro do copinho. A quantidade é conforme vocês acharem que é melhor. Não há uma quantidade certa. E vamos então untar. Portanto, isto não tem nada de difícil, não tem segredo nenhum. É só untar a forma. Convém que ela fique bem untada até às bordas, visto que a vela pode ir até ao cimo e se não untarmos bem, depois custa a desenformar. Ela não vai desenformar. Vocês, como eu disse há pouco, podem usar óleo de cozinha, azeite, qualquer coisa que seja gorduroso e que permita depois, então, desenformarmos a vela. Como podem ver, fica assim. Agora, com a forma já untada, vamos então preparar o pavio. Este pózinho serve para assegurar o pavio. Nós cortamos um pedacinho deste cordão de algodão, que vai servir de pavio, como eu disse no início. Vamos então cortar um pedacinho. Eu já cortei, então, o pedacinho de fio de algodão. Vou então colocá-lo aqui no copinho. Então, eu centro o palito mais ou menos no copo, para que o pavio depois fique no centro. Coloco aqui o pavio. Pronto. Mais ou menos ao centro. Acesse o pavio centro. Então, deitamos a cera no bombo. E deixamos arrefecer. Então, como podem ver, a cera ou parafina já se encontra seca. Ele fez ali um buraco ali no meio. Não sei se vocês conseguem ver. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos preencher esse buraco com mais parafina, para que a vela fique, então, direitinha. Eu vou, então, aquecer a parafina e já vamos, então, pôr por cima desta. Então, a parafina já se encontra derretida, como podem ver. Eu já deixei arrefecer um pouco e agora vou deitar, então, por cima. Aqui, quando vocês deitam a parafina, vocês podem controlar a altura que pretendem. Podem pôr mais cheira se querem a vela mais alta ou pôr menos cheira se querem a vela mais baixa. Eu vou pôr só mais um pouco, porque quero ela um pouco mais alta. E pronto. Agora vamos deixar secar e depois vamos, então, desenformar quando ela estiver seca. Como vocês podem ver, a cera já está seca. Eu agora vou, então, desenformar a vela. Vocês podem ver que isto é muito, muito simples. É só puxar com muito, muito cuidado, que ela escorrega muito bem. Ela sai muito bem aqui do molde. E pronto. Ela saiu. Eu agora vou tirar aqui esta fita cola. Vou tirar o pavio. e pronto, já está. Eu agora vou cortar o pavio à altura que eu pretendo, mais ou menos, não é? E depois é só preencher aqui em toda a volta com pózinhos de canela. Então, eu vou começar por colocar aqui um pouco de cola. Visto que a cola de contacto tem que ficar um pouco a secar, antes de colarmos os pauzinhos. Eu vou já pôr a cola. E depois vamos aguardar mais ou menos uns 10 minutos para colocar os paus de canela. Eu vou começar só por metade, para ela ficar a secar e depois ponho outro bocadinho. Como podem ver ela tem esta cor assim amarelada. Vou pôr mais um pouco. É um tipo de cola que, conforme o nome indica, cola de contacto. Portanto, ela vai colar por contacto. E por isso é que ela tem que ficar mais ou menos uns 10 minutos a secar. E só depois então é que se pode pôr o pauzinho de canela. Vou só referir aqui uma situação em relação a esta cola. Esta cola, como é muito tóxica, convém vocês coarem os paus num sítio bastante arjado. Ou com a janela aberta. Depois da cola estar então seca, depois dos 10 minutos mais ou menos, eu vou proceder então à colagem dos pauzinhos. Nós pegamos a vela, encostamos o pauzinho e pressionamos aquele cola. Visto que isto, como é uma cola de contacto, nós temos que pressionar bem para o pauzinho coar. Depois do pauzinho estar coado, já não é possível descolar. Eu vou coar então os pauzinhos em toda a volta. Fica assim, estão a ver? Eu pus alguns mais curtos e outros mais compridos para dar aquela... Para a vela ficar mais bonita, para dar aquela beleza à vela. Para ficar mais rústica, ao fim e ao cabo. Aqui na parte de baixo da vela, convém que eles fiquem alinhados. Estão a ver como é que está a ficar? Vamos fazer isso. Vamos fazendo isso em toda a volta. E vamos sempre pressionando, conforme vamos colando, vamos sempre pressionando para que a cola cola. A vantagem desta cola é que como ela é cola de contacto, nós não precisamos de ter aquele receio que ela seca e que já não cola. Porque esta cola, quanto mais seca estiver, mais cola melhor, ao fim e ao cabo. Só para vocês verem como é que ela está a ficar por cima, ela, como vocês podem ver, os pós não estão todos alinhados. Isto é mesmo de propósito, porque eu gosto de a deixar assim, fica assim, uma forma mais rústica. E acho que dá uma beleza à vela. Então, a vela ficou assim, como vocês podem ver, depois de levar os pós todos. Agora, vou pôr então, para decorar, vou pôr aqui em toda a volta um bocadinho de ráfia. Já tenho aqui, como vocês podem ver, eu vou pôr em toda a volta e eu já vos mostro como é que se faz. Então, eu uni quatro vários fiozinhos de várias pontas de ráfia. E agora vou colar a vela. Eu vou pôr aqui assim um pouquinho de cola. Vocês podem escolher o lado que vocês mais gostam, para ser a parte da frente da vela. Eu vou escolher esta parte aqui. Eu vou pôr um bocadinho de cola. E depois vou colar em toda a volta. Então, vamos lá. Cola tudo, a cola de contacto. Vamos pôr mais ou menos a meio do pau. E põe só um bocadinho de nada. Conseguem ver? Só um pouquinho de nada. Como eu disse no início, isto sendo uma cola de contacto, vamos ter que esperar um bocadinho para ela secar. E só depois então é que pomos o fio de ráfia. Como a cola já está seca, vamos então colar aqui, mais ou menos, o fio de ráfia. Seguramos com muito cuidado. E vamos andando em toda a volta. Vamos andando em toda a volta. A vela sempre assegurar ali a parte onde nós colamos, que é para não corrermos o risco de se descolar. A ráfia deve ficar mais ou menos a meio da vela. Isto eu faço mais ou menos ao olho. Apertam bem, que é para não haver folgas. Depois chegamos então aqui ao início. Passamos novamente. E damos mais uma volta. Eu vou coisando. Esticar. Então, vamos lá. Mais uma voltinha. Sempre apertando bem o fio. Para ele não ficar laço. Vamos ajeitando estes bocadinhos aqui. Assim. Se vocês quiserem colar o fio em toda a volta com cola, também podem colar. Eu, pessoalmente, não colo porque acho que fica bem mais ou menos assim. Então, já chegámos à ponta. Eu, entretanto, já pus ali um bocadinho de cola e vamos colar a cola por cima da cola que eu pus. Portanto, como eu tenho que esperar dez minutos, pus logo a cola. Vamos recolicar. Vamos carregar bem com o dedo, para coar bem. Depois, estas pontinhas, se vocês quiserem, podem cortar ou podem deixar assim. Isto agora é ao gosto. Eu, pessoalmente, vou cortar as pontas porque não gosto muito de ver as pontas. Acho que fica mais bonito assim. Mas, se vocês quiserem deixar ficar pontas e gostarem, podem deixar. A ráfia já está, então, colada. Vamos, agora, pôr aqui uma espiga para decorar. Como vocês podem ver, a espiga está muito grande. O que eu vou fazer é cortar mais ou menos a meio. Já cortei. Olhem que bonita que ficou. E depois é só colar. Eu, neste caso, vou colar a espiga com cola fria. Portanto, já tenho ali um bocadinho de cola. Agora, é só colar. A precisão que vocês querem, é o mais inclinado ou menos inclinado. E fica colado. Vamos dar aqui um pouco de pressão para ela não cair. Se vocês quiserem usar cola quente ou quiserem a cola de contacto, também podem usar. Não é obrigatório que seja cola fria. Eu uso cola fria. Para mim é mais fácil, não é? Agora, vocês usam a cola que vocês entenderem. E pronto. Aqui está a minha velinha pronta. Como podem ver, ficou muito gira. Tenho aqui os pauzinhos com vários tamanhos. para lhe dar aquele ar mais rústico. Aquele ar mais artesanal. Aqui a ráfia, sendo clarinha, faz contraste com os pauzinhos de canela que são castanhos escuros. E depois a minha espiguinha de trigo. Natural. Aqui no centro da vela fica muito longeiro. Pavio. E ficou assim a minha velinha. Tchau, tchau.